Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABALAMAR e prontinho. Dessa forma estará ajudando muito o caminho. Você tem que comprar lá no RockTig ou aqui no Fortnite. Provavelmente aí nos próximos dias, né? Deve aparecer aqui no jogo, assim como tá aqui do Ciclone e do Dias, né? Ou do Endo, né? Deve custar 1.300 créditos, assim como é aqui do Ciclone. Lembrando, se você for comprar, gente, se você vir aqui usar o código CACABALAMAR, que isso ajuda muito o canal. Mas, bom, esse aí é o novo carro, esse que chegou nessa atualização, né? Mais um aí se juntando. E ele, gente, ele vem aqui, você consegue mudar a corzinha dele, deixa ele todo preto, né? Fica bem bonitinho, mas você pode botar aqui qualquer cor. Tem as versões pintadas também, que no caso não vai ficar tudo bloqueado porque eu não tenho nenhuma versão pintada em si doendo, né? Mas se você tiver, vai estar desbloqueada aqui também, ó. Tem a versão branca, por exemplo, aqui, ó. Opa! Aí, não consegui equipar porque eu não tenho, né? Provavelmente esse pack na loja deve vir todos de uma vez. Mas, bom, voltando aqui também tem os decalcs pra eles, né? Tem aqui o de asas, são os mesmos decalcs lá do RockT, né? O de cupcake, tem aqui, ó, Cirrus, Dinamo, esse aqui que eu acho bem da hora. Esse aqui eu acho bonitão, tá até com ele equipado, né? E tem aqui o de listra também, né? Você consegue vir até e mudar também a corzinha aqui, editar. Colocar a cor que você quiser. Fora isso também, essa roda aqui, ó, Santa Fé, ela foi importada aqui para o jogo também. Falaram que em breve a Draco deve estar recebendo também sua versão aqui no Rock2Race. Até o momento não, como eu tenho essa roda lá no Rock2Race, então eu recebi aqui também no Fortnite. Deve aparecer em breve também na lojinha aí do jogo, né? E agora a gente tem uma novidade, gente, que são os rastros. Os rastros que aparecem quando você faz o driftzinho, né? Essa aí que é o pneu. Por enquanto só temos esse aqui, que é o padrão, né? Fumaça branca em si. Mas tem alguns que vocês já podem liberar aqui, ó, no jogo. É, que veio com esse novo conjunto de tarefas. Aqui, ó, ative o turbo durante um drift 250 vezes. Você ganha o rastro, só que lima, né? Aí tem o tarque ative turbos extras durante um drift. Tem que fazer 200 vezes, você ganha aí da cor verde. Aqui, ó, passa por cima de plataformas impulso. Mil, nesse caso, né? Você ganha aqui o bushzinho verde escuro. Tem esse outro aqui, ó. Obtenha um impulso na linha largada pelo menos 50%. Aí você ganha aqui o marrom, o banho de siena, na verdade, né? Tem o blackzão aqui. Tem que fazer drift, né? 750 mil. E outra de vencer aqui 500 pilotos. Aí você ganha o bush da cor roxa, gente. Vai ficar aí por cerca de seis semanas esses desafios. Então aproveitem. E além disso, gente, É, eu não vou conseguir mostrar o carro pra vocês no jogo porque tá bugado. É, vocês vão ver até na partinha que eu vou colocar aí. Eu pareço como se eu tivesse só octane. Tá meio estranho isso. Mas, tem aqui dois novos mapas, né? Pelo menos até o ponto que eu sei só dá... Ah, já apareceu aqui, inclusive. É esse aqui, ó. Lago da Preguiça 2 e Rota Real 2. Inclusive, eu vou mostrar aí jogando aí no Lago da Preguiça 2 pra vocês verem. É igualzinho. A versão 1 só muda que essa versão 2 tem bem mais obstáculos que desacelera seu carro, né? Então tem que tá sempre desviando, né? Mas, bom, gente. É isso. Bora aí pra uma partidinha. Valeu. Gente, eu tô aqui na nova corrida. Começou aqui. Esse aqui é o Lago da Preguiça 2 em si. Tem aqui, ó. Os negócios pra desviar. Não conheço nada aqui. Principalmente novo. O servidor tá meio bugado. Não entrou muita gente. Só partezinha aqui. Nossa, cara da minha frente morreu, inclusive. Tinha que controlar muito bem ali o boost. Se não... É de base, hein? Esse mapa aqui você pode cair... Nossa. Dei o dash errado. Você pode cair aí. Acho que se você for platina pra cima... Não sei agora. Ah, não tô platina e cair. Acho que deve ser ouro pra cima. Ela, tipo, é um formato de uma pista que já tem lá. O Lago da Preguiça em si só muda que agora tá cheio de obstáculo. Basicamente é isso que muda do 1 para o 2. Quase me lasquei ali. Deixa eu ver aqui. Aqui tem que priorizar bem o boostzinho aqui. O voo, né? Senão não alcança. Olha, faz aqui a curvinha. Nossa, quase batia em uma pedra que tinha ali. Vira. Ai, caí no... Bati no bagulho que desacelera o carro. Beleza. Tava ali pra ir por cima também, pelo que eu vi ali. Nossa, de novo. Última volta. A volta eu fiz mó bonitinha. Essa última aqui, a segunda, foi bem meia. Opa. Tá aqui os pushzinhos. Beleza. Faz a curvinha. Errei o boost ali. Nossa, errei muito o jump agora. Quase que eu saí pra fora do mapa. Acho que aqui a gente ganhou. Deixa eu ir aqui por cima. Beleza. Fiz a curvinha. Finalizamos. Beleza. Legal, legal. Dá pra fazer muito melhor o tempo nessa pista aqui, né? É que eu acabei errando algumas coisinhas. Primeira vez que eu joguei nessa nova versão dessa pista, né? É show de bola. É isso, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.